Tô voando tipo um astronauta Daqui de cima só sinto sua falta Corri pra longe e fui parar em Marte Eu cansei de tantas luzes falsas Tô voando tipo um astronauta Daqui de cima só sinto sua falta Corri pra longe e fui parar em Marte Eu cansei de tantas luzes falsas Se me procurar entre esses que eu tô longe Entre as estrelas existe uma ponte Coisas mais profundas que cê não entende Um lugar bem longe tipo muita frente Te trouxe um presente Pedaço de neturno pra assim entender como é frio o meu rumo É por isso que do nada eu sumo Do nada viajar pra tentar esquecer Tanta dor te levar pra onde eu for Te peço por favor me entenda Eu espere voltar O que eu passei não foi em vão Tive o mundo na minha mão Eu completo a missão Isso não é atuação Enchendo meu posto É questão de tempo Silencioso Levo a convento Duvido Falo no ouvido Enquanto eu tô no outro Só te vejo no limbo Limpo Cheguei no Olimpo Vivo Us no beat Esse beat Gringo Saio pela porta não desvio Tudo no controle da situação Menino que pode o dia ser tão bom Não levar pro top então na porta não Yeah Você vem querendo o meu talento A metade que eu passei vocês não tão vendo Tô querendo e eu tô subindo Dormindo um pouco mas evoluí Tomando tipo um astronauta Daqui de cima só sinto sua falta Tô rir pra longe, fui parar em Marte Eu cansei de tantas luzes falsas Remivo Não Body No Body Precisão Não Tchau Tchau E aí